...dorençoas, então de fato é importante que a gente comecei a aprovar a identidade de crianças e o projeto de saúde foi iniciado em 2008 e agora está com 11 anos de existência e está nos santo hoje aqui em Vitória, o projeto Vitória, que é o acогда da cidade em inglês, esse projeto é uma cobertura internacional e esse projeto visa para o aluno Obrigado. 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 Obrigado.